Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Droga do dono da loja. 30 mil, eu não tenho 30 mil, eu tenho 20 mil. Por quê? Porque eu paguei a dívida pra ele. Se eu não tivesse pagado ele, ele tinha os 30 mil. Culpa dele. A culpa continua sendo do dono da loja. De quem é a culpa? Do dono da loja. Então eu vou voltar pra casa. Agora eu vou fazer até uma ultrapassagem aqui, ó. Olha como que se ultrapassa bonito, viu? Não precisa ligar a pisca, não. Ó a camionete. Quantos que ela tá gastando por litro? Menos de um litro por hora. Erro. Que ela já gasta um pouquinho mais, né? Essa camionete realmente é muito econômica. Vamos voltando pra casa, então. Ih, eu já vi as galinhas ali do lado. Eu já sempre vejo elas meio de canto de olho, assim. Ih, galinha. Tem as galinhas que estão em crise, ó. Eita coisa. Tem as galinhas que estão em crise. O que que tá acontecendo, galo? O que que você tá fazendo com essas galinhas aí? Porque nem elas não tão botando muito ovo. Ó, tem pouquinho ovo aqui, ó. Ih, só dois, três. Não, isso aqui não tá certo, galo. Caramba, tá todo mundo virado numa encrenca aqui. Ninguém mais quer fazer nada. Eu tenho que achar um jeito de ganhar dinheiro, então. Eu vou ter que juntar aquela palha de algum jeito. Falei pro Felipe que se eu não pudesse juntar aquela coisa lá no chão, eu ia ter que fazer ele juntar com as mãos. Vou levar o caminhão lá. Vamos ver se vai ser possível fazer alguma coisa com esse caminhão. Eu acho que eu já tive uma ideia. Mas que coisa. Eu vou levar o caminhão lá. N. N. Sim. Você tá, às vezes, se perguntando. Ué, o que aconteceu com a hora do jogo que pulou desse jeito aqui? Era 19h13 e agora é 20h30. Por quê? Na verdade, eu tive que sair uns minutinhos aqui. Oi, oi, som. Tive que sair uns minutinhos aqui. E esses minutinhos duraram mais de uma hora. Então, uma hora e poucos e uns 15 minutos, por aí. Eu saí, foi, mas demorou, hein. Mas como eu ia dizendo, vamos ver se eu lembro o que eu tava dizendo. Eu acho que eu tava dizendo que eu já achei um jeito de nós juntar essa palha aqui do chão. Não sei se vai ser fácil o negócio. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou ativar o GPS do caminhão primeiramente. Vou colocar ele em cima da palha. Aqui, ó. Aí, bem no meio. Ativo o GPS e vamos andar em cima da palha. Ué, mas não tá juntando nada. Pois, claro que não. A minha ideia não é juntar. Eu não sou tão assim, né? Tão louco assim. Vamos deixar aí. Ativado o GPSinho, caminhão aí. Vamos pegar agora o trator. Serviço é próprio pro Felipe Zago. Ô, Felipe. Ô, Felipe. Vem me ajudar aqui. Você não queria que eu comprasse carretinha? Tá bom, não vou comprar. Você e o dono da loja se combinar de não vender a carretinha pra mim, né? Você combinou com o dono da loja pra ele não fazer. É mais barato pra mim não comprar. Por 20 mil. Olha só. E ainda perdi dinheiro nessa adiantada de tempo que eu fiz aí. Eu tinha saído. Eu esqueci de pausar o jogo. Olha, 20, 32 e 19 mil, 774 dólares só. Só fiquei com isso. Vamos lá, então. Agora eu vou fazer o que com esse trator? Com concha aqui na frente. Eu não. Na verdade, eu vou esperar o Felipe Zago vir aqui. Chamar, né? Chamar ele pra vir fazer esse serviço aqui, ó. Vamos ganhar dinheiro, então, né? Ativo o GPS aqui também pro trator ir retinho. Deu só perto do WS. Aqui eu já desativo esse negócio do lado. Ó, o trator vai ir retinho. Eu acho que até posso tirar as linhas do GPS. E aí, ó. Agora vamos ver se eu consigo aqui. 93%? Calma aí. 99%. Ah, não ativei o GPS. Calma aí. Eu não ativei. Joga aí. E aí, ó. Joga ali dentro da carreta. Bora juntar isso daqui? O que vocês acham da ideia? Ai, ai, ai. Aconteceu com o meu jogo aqui? Caramba. Travou o meu jogo. Tem umas travadas aqui. Mas o que é isso? Não pode acontecer isso. Mas que tipo? Vou ter que minimizar o jogo pra ver o que tá acontecendo de novo. Não, não achei nenhum motivo aparente. Nenhum motivo aparente. Eu acho que no trator nem precisa GPS. Porque a linha aqui não vai dar muito certo, né? Eu vou ver. Agora aqui eu viro um pouquinho pra cima. E continua. Aí, ó. Juntando a palha com a concha do trator. Opa. Opa. Quando o caminhão tá muito assim, daí você anda com o caminhão um pouco mais pra frente. Só que ele tá desligado agora porque eu tinha desligado antes. Vou andar com ele um pouco mais pra frente. Aqui, ó. Era bom se o caminhão e o trator, eles não tão por perto. Ah, não tão pertinho do outro. Se não apertava a tabera. Mas é mais fácil daí, né? É, já encheu. Agora aqui. E jorge lá dentro. Jorge. Ah, não. Caiu um tanto fora. Isso. Vai dar problema. Vou até aumentar essas linhas aqui pra ele não sair fora muito fácil. Acho que aí tá bom. Aí, até que o girassol não cresce, agora tem um serviço pra fazer. Pra não precisar adiantar o tempo. Ai, caramba. Só que tem que saber fazer isso aqui. Não é assim. Até eu pegar prática agora pra mexer com isso aqui, vai ser um problema. Ah, não tem muita palha. Eu posso acelerar mais com o caminhão. Posso ir mais longe com o caminhão. Então vou jogar essa palha aqui dentro. Ó, o trator inteiro. Isso. Ih, loucuras, né? Loucuras na série vida de campo. Vamos lá. Agora eu vou andar bastante com o caminhão porque, né? Tá coisado mesmo. Tá longe mesmo. Vai com o caminhão aqui, ó. Depois do montinho. Agora eu abaixo isso aqui e acelera. Encheu. Encheu antes da hora agora. Dá nada não. Olha, o montinho serve pra erguer. O caminhão pode... Olha. Já vai amantando as ideias, né? Olha aqui, ó. O montinho de palha vai ajudar o trator a erguer certo. Porque o trator não consegue erguer bem certinho na altura do caminhão. Então o monte de palha já ajuda. Aí, ó. Mesmo assim, né? Vai ficar um pouco pra trás, mas tudo bem. Já consegue jogar um pouquinho melhor. Agora dá um ré pra trás. Ajunta o que falta aqui de palha aqui, ó. Aí, ó. Vai encher, vai encher, vai encher. Encheu. Já vira pra cima e já ergue tudo. Agora nós vamos ir até no caminhão. Boa. Segura. Aqui, ó. Dá um montinho de palha, sobe, ergueu a frente do trator. Errou. Joga a palha lá dentro. Não. Tem que ser mais com calma. Tem que fazer mais... Errou. Tem que fazer com calma esse negócio aqui. Então vamos lá, né? Vamos juntando aqui as palhas. Eu vou ver até que hora que eu... Vamos ver se o Felipe vai aparecer hoje. Já tem serviço pra ele. Olha quem apareceu. Não é que é mesmo? Oi? Eu escutei alguém falando alguma coisa. Eu tenho certeza que alguém tá ali. Oi? Peraí. Peraí. Tá com medo? Fala com a Jaguara. Com a Jaguara. Achei um serviço pra tu. O quê? Seu Jaguara. Não queria que eu comprasse a carretinha? Ah. Agora vai vir aqui a juntar com as mãos esse negócio da palha? Não vou. Você achou o mod de pegar com a mão? Não. Peraí, peraí. E aí? Que negócio você fez aí? Que negócio você fez? Você que fez? Você combinou com o dono da loja pra não me vender a máquina? É, eu falei pra não vender, porque você tem que comprar uma máquina maior. Ou você faz fardo e usa a carretinha autoload. Fazer um fardão dentro do caminhão agora. Vamos juntar essa palha e jogar dentro do caminhão. E tu vai fazer isso? Eu não quero correr palha nas mãos. Que nem jogar mandioca lá no Mato Grosso. Se aí os caras jogam os montinhos no chão, depois tem que ir com a mão jogando pra dentro do caminhão, sabia? Mas que era assim também. Não gostei disso. Até que daí eu inventaram a concha do trator. Daí agora joga dentro da concha, daí joga dentro do caminhão. É mais fácil. Então, e aqui no Farmink já inventaram a concha no trator também. E sabe pra que que serve? Pra juntar? Não vou ficar andando com a conchinha. Vai ficar tudo aí na hora lá. Você vai jogar agora ou depois? Tô jogando, tô juntando já aqui com a conchinha. Tá só esperando tu chegar. Eu tô vendo, eu tô passando uns pendrive aqui e eu tô vendo umas músicas. Tem, mas uma parte eu já fiz, uma linha eu já conseguia juntar. Não vai juntar assim. Vamos lá cortar árvores pra você, enquanto você faz isso daí, eu vou cortando. Cajaguara. Você que deu a ideia de não comprar a carretinha. Não, a carretinha que você queria comprar é muito sem vergonha. Olha, tem uma pedra aqui no meio dela. Fazendo um serviço que eu acho que é muito... Será que alguém fez esse serviço? Já? Que serviço. Que eu tô fazendo? Juntar a pare com a concha? É. Não fez ninguém nessa inventação de moda. Não é inventação de moda. É sim, senhor. E você que me fez travar tudo aqui agora. Vamos, carrega rápido. Onde você está? Ah, você está aqui. Tá duvidando que eu tava fazendo isso mesmo? Mas você é o jacuara! Opa, o que você está fazendo aqui? Não, aqui é o que manda. Não adianta vir com esse motosserra aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Quantos milhões você tem? Ah, tem 19 mil. Encheu o caminhão? E agora? Será que guarda a palha no silo? Não. Ou você... Nem no silo do trem? Também não. Tem que ter o mod dos silos. Mas você não fez o teste? Não, eu quero ir lá fazer. Vou ir lá fazer o teste, então. Vou jogar toda essa palha no chão. Nada de jogar a palha no chão. Ah, você deixou o GPS ligado. Olha aqui. Ah, para desabilitar o GPS. Ah, não tem jeito. Como que eu vou trabalhar? Mas o que você ia fazer? Tu ia amontoar no monte? Ou o que você ia fazer? Daí eu vou aí desativar. Não, não dá para amontoar. Está cheio a conta já. Tem jeito que você ia passar o que fazer? Pegar uma pá e empurrar. Aqui tem um silo do trem. Vamos ver o que aparece aqui. Ih, não aceitamos palha aqui. E agora? Você vai ter que ir vendendo. Deixa eu ver quanto que está para vender. Vê se no celeiro... É, no celeiro. É o único lugar. No celeiro você vende. No celeiro está valendo... Olha a lã. 4 mil reais. Não, zero. A palha está valendo. 55 mil reais. Deus. O microfone está muito baixo. E agora? Melhorou? Melhorou. Então, mano. Você vai ter que vender. Então eu vou ter que... Você não quer alugar duas carretinhas para a gente fazer o serviço mais rápido? Será que ele aluga? Ah, é verdade. O seu dono da loja é muito... Ou você faz fardo... Você faz o fardo e pega com o caminhão. Mas para fazer o fardo, precisa fazer como, então? Você vai pisoteando em cima, vai pulando em cima para compactar? Não, não fala assim. De novo você está fazendo isso comigo? Ó, vê se vai o dinheirinho para você. Agora eu vou descarregar aqui no celeiro a palha. Hum... Eu vi o cara fazendo assim. Ele junta, faz os fardos, depois junta com o maquinário do jogo mesmo. E na hora que enche, ele deixa na posição. Numa posição no campo mesmo. Depois ele só vem com aquela carreta e puxa de uma vez. Quer dizer, eu até não enchi, né? Ele chega, eu erguei o negócio e deixo lá. Ó, estou com mil real. Eu ganhei três mil, então quatro mil só de palha. É, se você mais pegar todas essas palhas aqui, vai dar um dinheiro bom. Ó, palha é 55, no celeiro. Se você, não sei se vai guardar palha, mas você vai ter que jogar lá. Não, acho que eu não vou guardar. Está caindo muito o preço? Tu olhou lá, agora que eu vendi, se caiu? Não, vai 55, a mesma coisa. O preço está estável. Não está nem vermelho, tem que vender a cana, mas está muito barata. Ou você põe o mod de silo para guardar tudo. Ó, meu fantasma... Ah, não, senta aí. Ah, o que você vai fazer? Tá bom, tá bom, tá bom. Não faz isso. Opa, o que está acontecendo? Muito ligado assim, mano? Tem que deixar... Não faz isso. Está nervoso já? Está pronto para terminar três horas da manhã? Três horas, se eu não daria isso. Peraí lá, no teu mapa, tu sempre quer que eu fico até as três horas da manhã? Não, tu falava assim. Vamos ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, estou ganhando já. Não, é assim que ganha dinheiro. Tem os modos mais rápidos. Ó, você vai se fertilizando. Ó, a ceifa dele já trabalhou por uma hora. Já, coíto desse campo? Nem chamei eu para ajudar. Não, aquele serviço era fácil. Tu tem que ajudar no serviço difícil. Eu não tenho trator para trabalhar. Nossa, 110 mil. Isso aqui, um alqueiro, isso aqui. É, eu não fiz muita missão para esse dono de campo ali, né? Ai, achei que tinha caído tudo. Que susto. Está difícil. Está difícil de dirigir aí? Não, está de boa. Na próxima eu vou no caminhão. Só para testar se é difícil mesmo. Tem que ter uma mesa bem grande para trabalhar com o carregador frontal. Que dê um mouse e pode ir de um lado até no outro da mesa, né? Não, era para falar. Eu virei o contrário. Opa. Ah, nós é um jaguara também. Calma aí, eu já volto. Tem que ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.